Quando que é o momento que, tipo assim, a Nive se liberta? Tipo, como que são os seus momentos de lazer? O que você ama fazer e você faz só por fazer, sabe? Queria conhecer mais esse outro lado. Meu Deus. Ixi, aí tocou na ferida daí, será? Não, você tocou na ferida que, assim, eu não sei... É, tipo, o que eu faço só por lazer, que não tem nada a ver com o meu trabalho? É difícil, porque eu realmente... Por exemplo, ontem de noite, eu tava, antes de dormir, e eu fui jogar uma partidinha ali de videogame de dormir, assim. E é algo que eu gosto de fazer mesmo, no dia a dia. Ah, mas que legal isso. É, não é só por trabalho. Eu vou dizer, assim, que isso sai um pouco do meu trabalho, de uma certa forma, porque eu trabalho mais com esporte eletrônico. Então, eu trabalho mais com jogos que são competitivos. Então, quando eu paro pra jogar, sei lá, em console, tal, jogo que não é online, de uma certa forma, eu tô fora do meu ambiente de trabalho. Conta? Acho que conta. Conta, claro que conta. A gente tava até falando isso, né, Abi? Que você falou, ai, trabalhe com o que você ame e... E comece a odiar tudo. A sua vez. E você conseguiu encontrar esse equilíbrio de trabalhar e ser muito boa no que você também ama e continuar amando. Mas eu criei um pouco essa relação, um pouco com os jogos mais de... Os competitivos. Eu criei um pouco. Tipo, eu sempre que... Como eu falei, sempre que eu tenho, ah, tenho um campeonato e eu preciso... Tipo, eu vou apresentar um campeonato que vai ser multi-plataforma e multi-modalidades. E aí, vai ter cinco jogos diferentes. Aí, eu vou lá pegar pra jogar esses jogos nesse momento, pra ver se ele teve muita atualização da última vez que eu joguei. Como que tá o meta atual e não sei o que lá. Quais que são os mapas que as pessoas mais estão jogando, tal, tal, tal. Eu faço esse estudo, além, obviamente, dos jogadores, dos times principais, etc. E aí, quando eu faço, eu entendo também que é o meu trabalho. Então, eu sento lá pra jogar, pra jogar umas horas e tal, como o meu trabalho. E quando eu tô jogando no computador, eu tô jogando com o meu e-mail aberto, com o meu WhatsApp aberto, de coisa de trabalho. Se eu paro, às vezes, entre partidas, eu tô respondendo coisa. Então, não me... Criou, criou-se pra mim, sim, um senso de que aquilo é o meu trabalho. Então, quando eu quero jogar pra relaxar, eu vou no meu sofá, longe do meu celular, e eu vou jogar no console e na televisão. Entendeu? Entendi. Eu vou jogar meu PlayStation, eu vou jogar meu Nintendo Switch, eu vou jogar, tipo, focado em outra coisa. Porque pra jogos de PC e de celular, eu criei um pouco essa relação. Criei. Faz todo sentido. E você consegue dar uma desligada das redes sociais? Porque, no caso, você também trabalha em várias delas ao mesmo tempo. Você tem YouTube, tem TikTok, tem Instagram, tem um monte de coisa juntas acontecendo na mesma hora. Consigo, porque eu não sou a pessoa que fala que eu vou postar todo dia. Não, esquece. Definitivamente, não sou. Eu sou muito, é muito, é assim... Não sou mais constante como eu já fui. Eu já fui a pessoa que todos os dias, seis horas da tarde, eu ia postar, fazer meu post. Eu ia pensar em stories pra postar durante o dia, eu ia postar pelo menos um tweet por dia, eu ia pensar num TikTok. Não sou mais essa pessoa. Tipo, eu posto quando eu tenho vontade, eu posto uma vez a cada três dias, quatro dias, duas vezes por semana, uma vez por semana. Às vezes, eu tô mais constante porque tenho... Por exemplo, quando eu tenho publi pra postar. Às vezes, quando eu tô com muita publi, aí eu me forço, no dia que eu não tenho publi, postar algo que não seja uma publi, pra não ficar tipo... Uou, isso daqui tá só intervalo comercial, gata! Aí eu tento, né, evitar isso e aí tento postar alguma outra coisa que não seja. Mas, no geral, se eu tô numa semana mais tranquila, eu não posto. E você tem uma relação boa com a internet, com a tua audiência, com as pessoas que te acompanham? Porque eu fico pensando, né? Tipo, você é muito foda e você é uma puta profissional. E aí, a gente tá na internet. Então, a gente sabe os rojão que segura, né? Como é que você lida com, às vezes, os fãs, a paixão das pessoas? Porque a galera de game é muito dedicada, né? Eles passam a vida e eles sabem tudo. E eu tenho um irmão, que a gente chama ele de cara de tablet, porque ele tem 13 anos. Você não sabe a cara dele, porque ele é isso aqui, ó. A gente, eu fico, eu não lembro qual que é a cara do meu irmão. E porque ele é viciado, ele assiste partidas e lives e ele só fala sobre isso. E é um universo particular, né? Como é pra você lidar com esse público? Ah, é maravilhoso. Eu sinto isso, assim, eu já fui, já trabalhei, apresentei e fui em muito campeonato fora do Brasil. E eu te falo com propriedade que o público brasileiro é o melhor de todos. E é maravilhoso, porque, por exemplo, às vezes, estava em campeonato, sei lá, na Itália, na França. Que, às vezes, o campeonato tinha times brasileiros concorrendo. Então, tinha uma parcelinha ali de público brasileiro. E eles eram os melhores, cara. Quando eu entrava o time brasileiro, eles, às vezes, em 15 pessoas faziam mais barulho que a arena inteira torcendo pros franceses, entendeu? Cara, isso é uma coisa muito doida. O público brasileiro, ele é muito apaixonado pelo esporte eletrônico. Ele gosta muito disso. E eu sou muito essa pessoa. Quando eu tô lá, eu sou uma dessas 15 pessoas que tá gritando pra caramba pros times. Então, eu me identifico muito com eles. Eu me sinto, assim, muito próxima, porque eles têm a mesma vibe que eu. Eles gostam das mesmas coisas que eu. Então, nossa, eu amo de paixão. E eu sou, assim, como uma apresentadora, por mais que eu seja, hoje em dia, claro, uma influenciadora digital também. Mas como uma apresentadora, eu sempre fui acostumada a tirar o meu ego de qualquer campeonato. Então, porque eu tô lá no campeonato, eu sou a condutora. Eu posso dizer que eu sou a motorista. Mas quem é a atração são os jogadores, são o jogo, são as partidas. Então, o meu papel é fazer aquilo da melhor forma possível, o mais legal possível. Mas não sou eu, entendeu? Não é a minha personalidade, é a nível apresentadora que tá lá, só. Então, eu tenho muito essa consciência. E talvez isso me faça ter um pouco mais de dificuldade de falar. Por exemplo, que nem eu tô falando aqui, falei da minha vida pessoal. Isso é uma coisa muito difícil pra mim. Nas minhas redes, é difícil eu falar sobre isso nas minhas redes. É difícil eu me abrir mais como... Como eu mesma, como pessoa. Mas, então, eu acabo tendo muito esse foco. Até quando eu vou fazer uma... Por exemplo, eu vou fazer uma publicidade. Eu sou muito aquela pessoa que quer fazer a publicidade com o maior entretenimento possível. Ela é a mais divertida possível, mais legal. Eu sou muito dedicada a isso também. Então, eu quero fazer algo que as pessoas vão assistir, vão se divertir, vão falar. Nossa, que legal! Assisti uma publi, mas me diverti no caminho. Então, eu tiro muito eu mesma do que eu tô fazendo. Eu foco muito mais no entretenimento da coisa do que em mim, pessoalmente. Mas isso é bem saudável, né? Exato, ia falar, te protege bastante, né? Porque o nosso problema, às vezes, é isso. Quando a gente se... Mostrar muita vida mesmo, falar da vida. É, e quando a gente deixa o ego invadir. Porque é isso aí, uma coisa é isso. Porque quando você erra como profissional, ou acerta como profissional, legal, vou continuar me desenvolvendo. Ou é isso, ai, tô insegura em apresentar em outra linha. Então, vou continuar fazendo cursos. Mas quando você se coloca como pessoa, que é o que acontece com quase todos os influenciadores digitais, e você também é criticado por isso, gente, isso é uma... Não tem como eu mudar. É um ataque pessoal. É um ataque pessoal, e aí isso deixa a internet e a vida online muito mais difícil. Bom, mas se bem que as pessoas não separam muito isso. Quando elas vão atacar, elas atacam o seu pessoal, independente de ser o que seria o seu trabalho. Mas assim, eu acho que eu como uma pessoa, assim, como uma mulher que entrou num universo que era majoritariamente masculino, eu me acostumei muito a, sei lá, abstrair as coisas que as pessoas falavam. Cara, tem uma pergunta exatamente sobre isso. A Marina perguntou qual a maior dificuldade por ser mulher nesse mundo dos games e esportes. Marina, eu acho que, assim, hoje em dia, depois de quase 10 anos de carreira nesse meio, eu posso dizer que eu conquistei o meu respeito e as coisas são muito mais tranquilas pra mim. Mas é claro que não era assim no começo, principalmente quando eu comecei nesse universo que não tinha mulher trabalhando com isso. Então, no começo era muito aquela coisa do tipo... Ai, é famosa porque é mulher, porque é bonitinha, porque não sei o que lá. E esse tipo de ataque muito... Muito raso, né? Assim, a pessoa minimamente vê se você tá fazendo um trabalho bem feito ou não. Superficial pra quem é. É, superficial. Ou também tem muito homem que acredita que o universo de games é um universo para homens, né? Então, existe, claro, esse preconceito, essa dificuldade no começo. Quando você é única em algo que você tá fazendo, você tem que ser melhor do que todo mundo. Porque senão as pessoas vão dizer pra você que você... Ah, tinha que ser mulher, tá vendo? Nossa. É por causa disso. Então... Eu acho que talvez também, mais um motivo aí, descobrimos, a gente tá na terapia aqui hoje. Mais um motivo de porque talvez eu seja tão dedicada a tudo que eu tô fazendo, sabe? Porque você já chega sendo questionada. A régua é maior, né? É, a régua é maior. Então, a gente sabe disso. A gente sabe que isso existe em qualquer ambiente que não tenha a diversidade apropriada, sabe? Você tem que ter um ambiente... Isso é uma coisa que eu falo sempre. Falo em todas as palestras que eu falo sobre o universo feminino dentro dos esportes e tal. Que você tem que ter um universo mais diverso possível e de tudo, né? Eu não tô falando só de gênero. Quanto mais diverso ele for, mais saudável ele vai ser. As pessoas vão se sentir menos fora de onde elas deveriam estar, né? Porque a gente tem um pouco isso quando a gente olha pro lado e as pessoas não são iguais a gente. A gente sente que a gente tá fora, né? A gente sente que a gente não tá cabendo naquele lugar. Não tem isso, né? Então, todos os ambientes corporativos, eles têm que ser repletos de pessoas que representem o maior número de pessoas. Isso. Obrigado.